Pessoal, como atualizar o aplicativo da maquininha da Cielo? Vem em Apps, Cielo Store, localiza o aplicativo, clica no Vixen POS, atualizar. Ele vai fazer o download, instalar e o aplicativo já vai estar pronto. A Cielo Store, localiza o aplicativo já vai estar pronto. A Cielo Store, localiza o aplicativo já vai estar pronto. Pronto, aplicativo atualizado.